Música Gostaria de convidar todos os produtores da região e do município aqui para comparecer e prestigiar a gente no terceiro leilão As Péras do Leite que será realizado aqui na Lagoa Famosa, no sindicato rural e vai ter participação da Fazenda Campo Alegre vamos estar lá com quatro animais em lactação e quatro bezerras animais escuridos a dedo, de alto valor genético e um leilão diferente, é um leilão que conta com os maiores produtores da região é um leilão diferenciado, mesmo quem não quiser comprar gato vale a pena ir lá presencialmente para ver os animais diferenciados porque a nossa região hoje é uma região que está com alto potencial genético e é um leilão que já é sucesso, nas duas últimas edições foi 100% de liquidez é uma genética diferenciada e convida todo mundo para nos prestigiar Música Música